As inscrições para o Enem 2024 começam hoje. As provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro devem movimentar inúmeros estudantes sonhando com uma vaga no ensino superior. Este ano as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para universidades em todo o país. No ano passado, 127 instituições de ensino superior participaram da seleção. Para se candidatar, o candidato precisa acessar o portal do participante na página do candidato. Lá ele vai logar com o CPF e a senha do gov.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 85. Pessoas que participaram do processo de isenção da taxa também precisam ainda se candidatar para o exame. Na tela comigo você acompanha os prazos. De 27 de maio a 7 de junho, período ampliado para o Rio Grande do Sul, acontecem as inscrições do exame. O pagamento da taxa de inscrição fica de 27 de maio a 12 de junho. A aplicação das provas, 3 e 10 de novembro. A divulgação do gabarito acontece no dia 20 de novembro. E a divulgação do resultado no dia 13 de janeiro de 2025. Música Música Música